Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Obrigado por me receber na sua casa, obrigado por deixar que eu faça parte agora desse momento na sua vida, você aí assistindo Cabeça Pra Cima pela Rede Boas Novas, na televisão, no tablet, no telefone, no smartphone, no iPhone, através do aplicativo, através do site, em todos os lugares você recebe o sinal da Rede Boas Novas de televisão. Agora que a gente é digital, em Manaus, em Belém, já há um tempo, mas agora também no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, já já, em todas as capitais brasileiras, você sabe, sinal analógico está acabando, vai acabar definitivamente em 2018, então quem tiver só TV analógica vai ter que comprar um conversor, senão não vai assistir televisão. Você que já está vendo a gente pelo digital, muito obrigado pela sua companhia, Rio de Janeiro, canal 5.1, São Paulo, canal 51.1, Belo Horizonte, canal 21.1, os novos canais São Paulo e Belo Horizonte, a gente alcançando aí um mar, uma imensidão de pessoas através do sinal digital, é a expansão da Rede Boas Novas. Eu acho que nunca, nós temos 24 anos de idade, eu acho que nunca a gente falou para tanta gente quanto a gente está falando agora. E isso é muito bom, a gente está vivendo uma crise horrorosa no Brasil, uma crise, eu acho que sem precedentes, porque ela está ligada a atos de corrupção vergonhosos e no meio disso tudo, a Boas Novas, ó, seguindo em frente, crescendo, expandindo, isso é muito bom para todos nós, bom para você também. Então, que bom que você está aqui, mande sua mensagem, seu e-mail, faça sempre a sua crítica, seu elogio, sua sugestão, a gente acompanha, a gente interage. Manda o WhatsApp, agora tem um número exclusivo do Cabeça Pra Cima, quando você manda o WhatsApp é a Adriana, o Vitor, estão lá atentos para ler sua mensagem, interagir com você e fazer com que você participe cada vez mais, não só do Cabeça Pra Cima, mas de todos os nossos programas. Muito prazer estar com você a partir de agora. Você acha que uma pessoa de 60 anos é velha, é idosa? Você acha que acabou para ela? Você está redondamente enganado. A lei pode até dizer que aos 60 anos você começa a ter benefícios ligados à terceira idade ou à melhor idade, mas isso não significa que você está velho, ao contrário. Uma curiosidade, o Roberto Marinho, quando fundou a Rede Globo de televisão, tinha 60 anos de idade. E a gente acha que ele construiu esse império de comunicação como é a Rede Globo. Jovem? Não. Começou com 60 anos. Então, sempre dá tempo de fazer alguma coisa. principalmente se você tem um sonho de trabalhar, de ter uma atividade, fazer uma atividade nova ou manter a sua atividade. É sobre isso que hoje, na série Envelhecer, nós vamos falar. Sobre o trabalho a partir da melhor idade. Eu volto já depois do informativo. No Brasil, se aposentar não significa parar de trabalhar. Dos idosos de 60 anos ou mais, que ainda permanecem no mercado de trabalho, 51% dos homens e 44% das mulheres são aposentados. Um avanço considerável sobre os números de 1983, quando foi instituída a Política Nacional do Idoso. Naquele ano, as proporções eram de 39% para os homens e 17% para as mulheres, o que também mostra a forte entrada feminina no mercado de trabalho nos últimos 33 anos. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indica que o desemprego entre pessoas com mais de 60 anos saltou 132% entre o último trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2016. Um indicador de um problema social e ainda mais doloroso se comparado a um outro índice. Se o país tem a missão de fazer a reforma da Previdência, também cabe pensar alternativas no mercado de trabalho para esse grupo em relação ao impacto das mudanças que virão. Os idosos estão voltando ao mercado de trabalho, contudo. Pesquisa feita pela Consultoria de Recursos Humanos, RAIS, aponta que 20% das companhias contratam profissionais aposentados. Desse total, 75% para cargos técnicos, 33% para diretoria e 28% para gerência. O motivo? Falta de mão de obra qualificada, redução de custos e, principalmente, um amplo conhecimento técnico. Está aí o grande e querido Mário Garritano, apresentador do Boas Novas Brasil e também apresentador junto com o Ebert, com a galera do jornalismo, apresentador do nosso informativo. É sempre bom ter o Mário por aqui, trazendo as informações que ele traz para a gente. Obrigado, Mário. Obrigado ao jornalismo da rede Boas Novas. Então, na série de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho dentro da série Envelhecer. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber a querida Roberta França, ela é médica, geriatra, palestrante, professora. Roberta, de volta ao cabeça, estava sumida. De volta à cabeça, está vendo? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, sempre muito queridos. Muito legal esse programa, falar de envelhecer, gerar esse conteúdo enorme de uma discussão que a gente precisa fazer. Previdência mudando, as pessoas envelhecendo, o país modificando, está na hora de falar sobre isso. É verdade, a gente está fazendo uma série sobre o envelhecimento, abordando vários aspectos, a galera já está acompanhando aí e é muito bom ter você para a gente falar sobre trabalho nessa idade boa. Muito legal, adorei esse tema. Quem está comigo também é a Vânia Campos, ela é sócia diretora da ADF Sigma, ela é psicóloga, máster em coach e PNL e elaborou um projeto de coach para maturidade. Vânia, bem-vindo ao Cabeça Pra Cima. Prazer, Paulo. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Elegantérrima. Obrigada. Que bom, que bom te receber hoje aqui. Muito obrigada. Esse tema é um tema bastante rico, né? Que nós estamos enfrentando nesse momento e cada vez mais a pesquisa comprova da necessidade da gente viver mais e melhor, né? Verdade. E as pessoas estão mudando seus valores, estão mudando sua maneira de pensar e começando a perceber isso de uma forma bem mais eficaz, né? Verdade. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Eu recebo também a Regina Rodrigues, ela é coach para idosos na empresa Plano Ágil. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, gostei muito de estar aqui. Que bom. Gosto muito. Coach para maturidade, que legal. A gente trabalha tentando levantar essas pessoas, né? Que hoje em dia a gente está com muito idoso, né? Tudo mudou. Agora até a própria mídia está investindo mais nos idosos, né? Antigamente era só jovem, né? Verdade. Agora está investindo mais nos idosos porque, se a gente parar para pensar, o Brasil está começando a chegar a ter muito idoso. Então, a gente começou a trabalhar com essas pessoas e começamos a perceber que, nossa, elas precisam muito da ajuda da gente, ficam muito perdidos. principalmente quando se aposentam e não sabem o que fazer com as horas, né? Então, é um assunto que eu acho que a gente tem que falar muito agora, muito mesmo. É, você tocou numa questão que é primordial e foi primordial na hora de escolher a motivação dessa série, que é o fato de que o brasileiro está envelhecendo, mas não só o brasileiro. O mundo está envelhecendo e nós temos aí em vários países questões seríssimas ligadas a esse fato, porque as gerações que vêm crescendo mudaram o conceito em relação a ter filhos. Antigamente, as pessoas tinham 10, 12, 14, 8, 6, 7 filhos. Era comum, não é? Era muito comum. Hoje, por exemplo, a geração da minha mãe, que tem 72 anos, minha mãe já teve só 3 filhos. E tem muita gente do 3, e agora eu tenho duas filhas, mas muita gente tem um filho só. E muitos casais hoje, né, já até escolhem não ter filhos. E escolhem não ter filhos. Exatamente. Não é? Ou escolhem, o que é uma outra questão muito curiosa também, que diz respeito à idade, é, as pessoas, elas estão preferindo fazer suas formações profissionais primeiro. Primeiro, e depois ter filhos. Atingir determinados objetivos primeiro. Depois é que elas pensam em ter filho. E aí a gente está criando também uma geração de pais mais velhos em relação às crianças. Eu tenho 53 anos e tenho uma filha caçula que vai fazer 7 agora, em abril, vai fazer 7 anos, a Mayla. E fui pai aos 46. E isso, se nós pensarmos há 40 anos atrás, que é um intervalo curto, você seria o avô. O avô, claro. Sim, tem essa geração pai-avô, né, Roberta? É diferente, né, então assim, se nós olharmos um pouquinho, né, a nossa, duas gerações para trás, os avós tinham 47, 50 anos. Era um absurdo você casar e não ter filho no intervalo de um ano. Imagina, é? Como assim? É. E quando chegava o primeiro, já se perguntava pelo seu domínio. Quando é que vem o segundo? Né? Então, e hoje não. A própria dinâmica que você está dizendo, essa também foi uma programação minha. Eu falei, eu só vou ter filho depois que eu fizer a minha especialização. Olha aí. Porque a gente precisa de um tempo e se nós quisermos criar bem, precisamos também nos dedicar a essas crianças, porque o mundo hoje não está fácil, né, a gente precisa ter um olhar, né, atento e não dá, muitas vezes, para conciliar as duas coisas. Então, a gente espera, né, e uma coisa que não vinha nas outras gerações. As mulheres não trabalhavam tanto, né, as mulheres estavam dentro de casa cuidando dessa prole enorme, né, de 7, 10, 15 filhos. Então, é uma mudança muito radical e que se nós formos pensar bem, no intervalo, gente, de 50 anos. Muito curto. E olhe lá, né, é muito pouco tempo. É, se a gente olhar para a nossa sociedade, é impressionante isso, né? O tempo que ela levou para mudar algumas questões é muito pequeno. Em relação a todo o tempo que ela vem evoluindo, né? Regina me falou, antes da gente começar o programa, você tem dois filhos. Sim, tenho dois filhos. Você foge um pouco essa regra, né, Regina? É, eu tenho dois filhos e meu filho também foi pai e avô, né, porque também teve filhos já com bastante idade. filhinho de 3 anos, ele já está com mais de 40. Olha aí. Então, realmente... Você tem filhos, Mária? Tenho duas filhas e um neto de 3 anos. Olha aí. Você, eu queria te... Você, eu fiquei curioso, Regina. Você é coach, né, para idosos. Você já exercia que profissão e você se transformou em coach como um projeto novo de vida? Sim. Porque você, além de ajudar, você também é a personagem do nosso programa, né? É, na verdade, tudo começou de uma evolução na minha vida e das mudanças que eu passei, porque eu sou matemática, trabalhei na área de tecnologia da informação a vida inteira e fiz uma especialização pela SBC, né, de coach e uma certificação e isso despertou um lado meu que foi os recomeços da minha vida. Eu recomecei praticamente a vida inteira, desde que eu comecei, que eu fiquei 21 anos na IBM e depois, quando eu saí, recomecei numa empresa brasileira, aí aquela, que a gente diz, aquela brincadeira, eu deixei de ser um profissional da elite, virei em MOC, mão de obra contratada. Minha vida mudou, eu tive que me reciclar, me recriar. Durante esse processo, eu me aposentei, mas continuei trabalhando, porque eu não quis parar de trabalhar. Eu precisava de uma complementação financeira, sim, mas eu adorava o que eu fazia. Claro. Continuei. É muito duro, né, alguém dizer pra gente, ó, para de trabalhar. Exatamente. Aí o que aconteceu, ó, cerca de um ano pra cá, quase dois anos, eu parei completamente. Foi um choque. Eu, parece que eu levei uma trombada, assim, o que eu faço da minha vida agora? Não sei, não sei o que fazer com as minhas olhos. Os filhos já tinham saído de casa? Já. Evitou uma síndrome do ninho vazio, né, show síndrome. Isso, meus netos, meu filho queria muito que eu ficasse cuidando só dos netos, mas não era minha praia. Eu sentia necessidade de estudar, de continuar aprendendo, de continuar vivendo. Legal. Aí eu fiz... Desculpa, esse é o outro paradigma de hoje também. As avós não querem ficar em função da criação dos netos. Isso é muito bacana. Eu amo os meus netos. Pode até ajudar. Adoro estar com eles. Claro. Posso estar aqui, mas não vou viver em função. Eu dou meus papos. Levando na escola, levando aqui, levando... Não, eu tenho a minha vida... Não vou ser a babá dos seus filhos, né, filha? Exatamente. Porque esse é o lugar da mãe, né? Claro. E é uma coisa que é muito importante, né? Chegando esse gancho que a Regina trouxe, né, eu, na década de 80, fiz um trabalho numa rede municipal, num hospital, que as pacientes chegavam até mim com um diagnóstico de depressão, né? E aí eu repensando e repensando, mulheres que tinham ficado viúvas, os filhos acasados, e elas não sabiam o que fazer da vida, né? Após a aposentadoria, outras não. E aí eu criei um projeto da terceira idade. Um projeto que envolvia todas as mulheres começando a viver com as suas deficiências, mas convivendo em cima dos seus talentos. E aí foi uma abordagem que mudou a vida delas. Elas passaram a buscar prazer na vida, passaram a dançar. Então, essa coisa que a Regina trouxe hoje, que é a mudança de cultura da mulher, né? A mulher hoje nos busca. E pensando em tudo isso, foi que a Regina tem um exemplo preciso da mulher que nos procurou. Eu criei um projeto pra mulher na maturidade, que é o Ema Coaching. Que a gente trata de estratégias pra mulher na maturidade. A maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade é o momento da transformação. É um clique de que dá um start, que você resolve transformar e virar. A gente fez uma analogia ao estudo da borboleta, né? A borboleta, ela no casulo, ela precisa romper aquele orifício, que o esforço que ela faz, a natureza dela é tão fantástica, que é um fluido que corre por todo o corpo daquele pequeno inseto pra poder romper as suas asas voarem. Então, o plano de voo dessas mulheres é que elas busquem em si a essência de cada uma, que muitas vezes fica perdido nisso que você falou. O ninho fica vazio, o marido às vezes morre, é a aposentadoria. Então, hoje a gente já começa a trabalhar com a pré-aposentadoria, né? Algumas empresas já estão nos chamando pra gente lançar esse programa lá. Então, é uma aceleração da nova mulher. Hoje, a gente tem um profissional que fez um aplicativo pra empregos a partir de 50 anos. Maravilhoso. E a gente tem uma estatística já que comprova, em 2016, que a maior parte das pessoas empregadas, pasmem, tinham mais de 50 anos do que jovens. Que maravilhoso. Os empreendedores também, 30% entre 45 e 64 anos. E sobe pra 60% quando já tem estabelecimentos mantidos. Porque o cara, às vezes, passa a vida toda trabalhando para alguém e só num determinado momento ele pode parar e dizer, olha, não, agora eu vou empreender, vou fazer o meu negócio. Eu preciso ir ao intervalo e eu volto já. O nosso tempo passa rápido. Eu vou ao intervalo. Ah, já estou aí quatro minutos, meu Deus. Eu volto já pra continuar falando com essas mulheres lindas e elegantes que trabalham muito e têm projetos maravilhosos já, já. Cabeça pra cima de volta hoje na série Envelhecer, falando sobre mercado de trabalho para as pessoas da terceira idade, melhor idade. São tantas nomenclaturas hoje em dia. Hoje em dia tem um negócio que é o tal do politicamente correto, que às vezes é um problema, não é? Não tem esse negócio, tá chato. Eu prefiro maturidade. Não é? O que você prefere, Vânia? Maturidade. Maturidade, né? A ideia é saber maior. É, não é? Porque fica esse negócio, às vezes pode falar, às vezes não pode falar. Eu acho que tudo você pode falar desde que você fale com respeito. E não é só isso. Eu acho que a ideia, né? Vamos combinar o seguinte. Nós temos que parar com essa mania de achar que qualquer coisa relacionada à velhice é pejorativo. É ruim. Por quê? Né? Eu tenho 40 anos. E daí? Né? Eu tenho 70 anos. Qual o problema? Né? Então, tirar essa conotação pejorativa em tudo o que significa terceira idade, maturidade, envelhecimento, envelhecência, não tem muito sentido isso. A gente precisa buscar, né? Mas eu queria pegar um ganchinho das meninas no final, que eu achei muito interessante a questão da aposentadoria e essa coisa toda, porque uma vez me chamaram, não vou falar o nome da empresa aqui, mas era uma empresa de aviação, e me chamaram então para fazer um trabalho, porque eles viram que havia uma quantidade enorme de homens depressivos, pós-aposentadoria, e nessa sequência, eles fizeram um trabalho junto ao RH, houve um aumento de mais de 30% nas separações, né? Então, casais que estavam juntos há 30, 40 anos se separaram e alguns casos muito significativos de risco de suicídio. E aí, a gente foi entender o que estava acontecendo, e é justamente isso. Eu trabalho a vida inteira, eu sou ativo a vida inteira. Paradoxalmente, todo mundo sonha em aposentar. Ai, graças a Deus, eu digo que eu ia aposentar, não quero ter hora mais para nada, não quero obedecer mais a ninguém. Isso é maravilhoso, uma semana. Porque estamos acostumados a ser produtivos, né? Então, a primeira semana é uma maravilha, a segunda semana é ótima, a terceira pessoa já começa a ficar esquisita, na quarta semana, eles já estão se estranhando, porque não era um hábito de vida, aquela coisa toda, ele se sente muito inútil, o homem ainda tem uma coisa muito mais forte em relação a isso, porque a mulher, como ela é multissistêmica, a mulher, multiuso, está lá o tempo todo fazendo muitas coisas, a gente cuida dos filhos, da casa, do trabalho, então a gente ainda consegue um manejo um pouco melhor. E os homens têm mais dificuldade. Então, isso é muito importante a gente trazer, que esses homens têm 60 anos hoje, mas eles estão plenos, as mulheres estão plenas com 60, 70 anos de idade e prontas para produzir e trabalhar com uma experiência infinitamente maior, com uma capacidade, uma generosidade, com um olhar do outro, eu acho que a gente quando envelhece, eu acho que a grande beleza do envelhecer é essa capacidade de olhar para o outro com menos agressividade, com menos retaliações, com essa generosidade de dizer, bom, todo mundo só cresce quando vive, você precisa da experiência para compreender melhor e isso o idoso tem muito bem e isso faz essa diferença. Isso que você falou foi interessante, que foi exatamente o que aconteceu comigo. quando eu fiz essa certificação, eu senti necessidade de contar para as pessoas tudo aquilo que eu passei, então eu tinha experiência, eu recomecei tantas vezes na minha vida que eu sabia quais eram os problemas e aí, assim, até em tom de brincadeira, eu comecei com alguns amigos, ajudar de uma forma, ajudar de outra e aí começamos a perceber as diferenças coisas que existem. Então, como você falou, aquela pessoa que se aposentou, estava louca para se aposentar e de repente, e aí, o que eu faço com as minhas horas, né? Aí você pega o outro, como eu peguei alguém que entrou em pânico total porque gostava de ter hora, gostava da hora, gostava de acordar de manhã, daquela rotina. Eu disse, me surpreendi, não, não é possível, isso é verdade. Mas eu acho, Regina e Roberta, né? Que eu trabalho com clínica há muitos anos, né? E trabalho com consultoria também. Então, eu percebo que as pessoas hoje, mesmo as que têm vínculo empregatício, elas já estão se preparando para aposentadoria porque elas não conseguem mais ficar sem uma atividade. Então, até porque a gente tem uma realidade de uma aposentadoria, né? Cada vez mais, bem distanciada, né? Então, os valores, tanto para o homem quanto para a mulher, mudaram muito. Então, o vínculo, às vezes, há pessoas até que, às vezes, com 30 anos, são capazes de largar tudo aquilo por um sonho, né? E que vão levar... Então, nós mudamos muito, a cultura mudou bastante nesse sentido. Então, que bom que tenha mudado, porque a gente tem pesquisas comprobatórias que é o empreendedorismo que vai gerar a economia desse país. Vai gerar renda. Empresas com sustentabilidade, exatamente, que vai gerar essa renda. Então, essa história do vínculo empregatício já não é mais uma realidade do Brasil, né? É engraçado, né, Vânia, que já não é mais uma realidade. Para as duas pontas. Para as duas pontas. Porque aquele que já trabalhou 30, 35 anos, ele começa a perceber isso que você falou. Não, não, olha, eu tenho que caminhar sozinho, vou empreender. E os jovens dessa geração nova, que eles não estão pensando, ah, eu vou entrar numa empresa e vou ficar 20 anos. Você teve 21 anos de IBM. Eu tive 21 de IBM e 21 na outra. Olha, o cara não pensa nisso. A geração X e a geração Y, elas estão nas startups da vida, são gêneros da tecnologia. Exatamente por isso que a gente criou esse projeto que a gente chamou de Recomeço, projeto Recomeço. E estamos levando até de forma gratuita para as pessoas, né? Uma palestra de duas horas, onde a gente tenta transmitir para eles... A adesão é boa. É, as pessoas se interessam realmente, porque nessa palestra inicial de duas horas, a gente já desperta a pessoa para ela ter iniciativa, começar a pensar no seu Recomeço. E é um programa, que são, na verdade, três etapas, né? Tem essa parte que a gente chama de Pensando no Recomeço, depois tem Liderando o Recomeço, que aí já é um treinamento, e no final um apoio, né? Que é um suporte que a gente dá com sessões de coaching no final. Então, a primeira é um workshop, é gratuito. As outras já têm um certo pagamento por isso. Claro, é um serviço. Mas é um programa muito interessante e que tem tido bastante adesão, as pessoas gostam, as pessoas se entusiasmam com o que a gente orienta. Porque há interesse, né, Regina? Como é que vocês estão vendo o mercado de trabalho para a terceira idade? A gente falou... Muito bom. A ponta, as duas pontas, né? Mas vocês trabalham com isso, vivenciam isso. Como é que vocês estão vendo? Eu diria que 47% hoje do mercado de trabalho é de pessoas de mais de 50 anos. 47%? 47%. O último dado estatístico que eu levantei... É tão significativo? A Folha Dirigida me chamou para fazer um programa... A Folha Dirigida é um jornal de concursos. Sim. E justamente porque aumentou em 40% a quantidade de pessoas na terceira idade fazendo concurso público. É, porque no Brasil você tem alguns concursos que você pode fazer até 65 anos, né? Até 70 anos. Até 70 anos. Até 70 anos. Então, você consegue uma abrangência. Como é que trabalha isso? E eles ficaram muito impressionados com esse volume de pessoas na terceira idade. Então, isso muda a perspectiva, né? E eu acho que essa mudança que a Vânia disse, desse olhar, não só dos homens, como também das mulheres, eu chamo sempre, assim, desse empoderamento, né? Esse empoderamento de dizer, eu tenho 60 anos, eu sou bonita com a idade que eu tenho, né? Eu tenho, óbvio, não vou ter a minha cara de 18 anos, mas eu sou bonita com a idade que eu tenho, eu me sinto plena com a idade que eu tenho, consciente, muito mais consciente do que aos 18 anos, né? Quanto impedimento... E as competências para trabalhar, né, Roberta? Porque, desculpa, Vânia, que essas vezes é uma questão, eu sei que você não está falando disso, mas essa é uma questão que acompanha muito a mulher no mercado de trabalho. Sim. É que muitas vezes, ela é discriminada pelo fato de ser bonita, às vezes. Sim. É como se mulher não pudesse ser... Ainda é. Ainda é. A mulher bonita, ah, isso aí só está ali porque ela teve relação com alguém para estar naquela função, naquele cargo. Ela é, ah, ela é bonita assim, então ela deve ser burra. Ela não deve, né? Ah, essa mulher é burra. Tem tantos estigmas que acompanham a mulher. Mas quando a mulher, né, tem a capacidade de se conhecer, ela se impõe na competência. Claro. E aí você, nesse empoderamento mesmo que ela falou. E é interessante isso, quando a Roberta coloca isso, porque esse empoderamento é tão precioso que hoje ele é o responsável por vários comportamentos até empreendedores dentro da própria empresa. A gente percebe exatamente isso. E hoje, reforçando o que ela falou, você pode ver ícones do mundo popular. Por exemplo, Maitê Proença, né, que é uma mulher, Fernanda Montenegro, Cora Coralina, que aos 90 e poucos anos escreveu belíssimamente. Maravilhosa. Tira Tânios, que dá um banho de interpretação de energia, de vitalidade. Então isso reforçou muito nas mulheres a sua capacidade, porque a mulher do século passado era uma mulher que vivia para casa, né? E ela se deixava, então ela não reconhecia os talentos dela. Era como se ela soubesse fazer somente aquilo, era uma caixinha, né? Só que a gente começa a perceber, sensibilizá-las para que essa caixinha se vire surpresa para ela mesma. E aí é um empoderamento que ela vai na busca da sua essência. A Simone Bourrois tinha uma citação muito interessante, que ela dizia assim, que nós possamos nos referenciar ao passado, mas que esse passado seja o contingente que não lhe leve a abertura do futuro. Claro. Porque não se vive sem tempos mortos, baseado em tempos mortos. Então ela trouxe essa... E quanto mais objetivos para frente você tiver, quanto mais sonhos e desejos você quiser realizar, mais a sua mente vai estar ocupada, mais a sua vontade vai estar exacerbada. Isso traz aquele... O outro processo que a gente já conversou algumas vezes aqui, né? Mente vazia, né? É oficina do diabo, né? E a gente precisa deste movimento. Então quando a gente tem esse empoderamento e esses questionamentos que eu faço muito no consultório, né? O que que você deseja? O que que você sonha? O que que você quer? Às vezes elas questionam muito. Ah, eu tô muito triste, eu tô muito depressiva. Por que está acontecendo? É a pergunta que eu faço. Mas quem está permitindo, né? No momento em que você diz que está tudo bem, as pessoas vão sempre colocando e se posicionando. Por que você diz que está tudo bem? No dia que você disser, não está bem, hoje eu vou fazer por mim, hoje eu vou sair para fazer um curso de inglês, hoje eu quero fazer piano, né? Hoje eu quero fazer isso. Então você se empodera também de outras situações. E quando a gente diz inserção de mercado de trabalho, não é só a universidade com o diploma. Tem mulheres que são expert em organização de casa, de armários, né? Vários segmentos agora. São vários segmentos que elas têm oportunidades. Oportunidades para homens e mulheres, né? Para homens e mulheres. O que é importante é isso também, né? Essa questão do empoderamento, essa palavra que está na moda, né? Essa questão do empoderamento, eu acho que é o empoderamento para os gêneros, os dois, né? Dos gêneros, exatamente. O empoderamento do gênero masculino e do gênero feminino. Eu posso, eu quero, eu vou... Eu acho interessante, eu tenho uma mãe que tem 93 anos e ela vai para o trabalho dela. Que legal. Ela diz que trabalha. Ela faz um trabalho beneficente e ela vai uma vez por semana, religiosamente, nesse trabalho. Que maravilha. É o trabalho dela, é a alegria dela. E ela tem 93 anos. Quando você tem isso? Eu tenho uma paciente, Bárbara, né? A tia Maria, ela tem 98 anos agora. Chegou para mim aos 92 com um processo que era, segundo um outro profissional, seria um câncer terminal. A gente, enfim, caminhamos com ela, resolvemos o câncer, está seis anos em remissão total e está ótima. Aí a filha veio reclamar, falou, Roberta, a mamãe não quer viajar, não quis fazer nada esse ano, que não sei o que. Foi a tia Maria, o que aconteceu, né? Ela disse para mim, Roberta, eu não quero viajar porque estou guardando o meu dinheiro, porque eu estou já pensando na minha festa de 100 anos. Estou escrevendo a minha missa. Sensacional. 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 Eu tenho 98 anos com a expectativa de que para os próximos dois eu morro, porque eu estarei aqui. Maravilha. E ela está programando a festa de 100 anos e está escrevendo a missa. É isso aí. Isso é o milagre do dia da vida. Eu sou apaixonada por trilha. Eu tenho uma cliente que tem 82 anos e ela faz trilhas. Maravilha. Eu corri domingo passado, eu não sei que dia que está passando esse programa, e teve um momento que eu passei por um senhor, eu também já sou um senhor, tá? Mas eu passei por um senhor mais senhor do que eu. Mas não parece. Um senhor mais senhor do que eu. E ele falou assim, passou um cara correndo por nós e o cara passou gritando, vambora! Vamos! E já no quilômetro 18, ele já tinha corrido 18 quilômetros, tinha corrido 21. E aí, esse cara passou assim, igual uma flecha. E ele falou assim do meu lado, aí, eu também corri assim com 19, quero ver, ele faz isso com 64. 64 anos, correndo a meia maratona. Então, isso é maravilhoso. Tem um vencedor de 72 anos, não foi? Sim, tem um indiano que corre, que é uma figuraça, que corre, ele tem 97 anos, se eu não me engano, e corre, faz a maratona. É maravilhoso. Meninas, eu preciso de um intervalo, eu estourei de novo o tempo do programa. A gente volta já já para continuar esse papo sobre envelhecer, trabalhando. Volto já. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre envelhecer, a nossa série, você já sabe, envelhecer trabalhando. Quero aproveitar e agradecer a você, semeador, que envelhece ajudando a gente. Não deixa de orar, não deixa de colaborar, não deixa de contribuir. É muito importante, muito obrigado. Continue ligado com a gente, continue ajudando a gente a fazer a programação que a gente faz. Muito obrigado, mesmo. Bom, que coisa boa falar sobre isso, envelhecer com saúde, envelhecer trabalhando, envelhecer procurando objetivos. Vocês estão ligadas diretamente? Uma dúvida, antes de fazer a pergunta. O que é PNL, Ivânia? É psicologia neurolinguística. Ah, tá. Psicologia neurolinguística. Eu fiquei achando que era alguma expressão em inglês, PNL, alguma coisa assim. Não. Psicologia neurolinguística. No intervalo, a Adriana, que está dirigindo o programa hoje, ela sugeriu que a gente falasse de dicas para as pessoas que estão assistindo a gente. Dicas para quem chegou numa idade, parou de trabalhar, se aposentou, mas não quer se aposentar, não quer ficar sem trabalhar. O que essa pessoa deve fazer? Quem que ela procura? Qual é o caminho, homens e mulheres, que querem seguir em frente? Eu acho que primeiro ela tem que reconhecer o que ela define da vida dela. Eu costumo dizer que eu preciso descobrir dentro de mim o que eu desejo, qual o sonho que eu tenho. Sem sonhos não há vida. Você falou isso um pouquinho aí, né? Então, que ela possa descobrir dentro dela e se ela não conseguir descobrir sozinha, que ela procure ou uma terapia, ou ela procure um trabalho de coaching, né? Que hoje é um trabalho que auxilia muito, é uma luz que a gente costuma chamar, né? Para que a pessoa reconheça. O primeiro contato que ela precisa ter é com ela mesma, né? É buscar a essência dela. O encontro com ela. O encontro com ela mesmo. Existe uma escritora que diz que a cura, a descoberta de nós mesmos, de todas as respostas, está dentro de nós. É verdade. Ninguém as traz para nós, né? É verdade. Então, enquanto a gente não faz essa autoreflexão de nos reconhecermos, e nessa fase da idade, é a fase que é igualzinho à história que eu contei da borboleta, é a fase que nós estamos mais vulneráveis. Quando a gente está mais vulnerável, é onde a gente consegue o potencial maior. Eu costumo dizer que o tempo e a paciência vêm como fortes nesse ápice da vida. Então, é onde eu estou mais vulnerável a encontrar o meu potencial. Então, que ela procure primeiro isso. Existem hoje vários órgãos que estão disponíveis. Supermercados que têm um projeto para maiores de 50 anos. Existem empresas que estão contratando agora, então, com a lei da terceirização, que estão contratando pessoas. Qual é o nome do aplicativo, Vânia, que você falou? Ah, eu agora não tenho nome. Mas é só procurar no Google, aplicativo para maiores de 50 anos de vagas de emprego. Ah, então. Quem aí está vendo? Ele está novinho no mercado. Aliás, isso é uma outra questão muito legal, né? A tecnologia. Hoje, todo mundo, de qualquer idade, vai lá. E hoje é boa essa... Eu costumo dizer que as idades se complementam, né? Claro. E a geração X e Y, que é a geração da tecnologia avançada, está trazendo esse aplicativo para todos nós no mercado, que facilita até a pessoa a buscar ali rapidamente, né? Hoje, todo mundo lida com o celular. Todo mundo. Todo mundo sabe basicamente como lidar com o celular. Isso facilita muito. Então, tem projetos de várias empresas. É só procurar. É só procurar. O Google hoje é o pai de todos nós, né? Pegando esse gancho... Fala, Regina. Nós fazemos também um trabalho com as pessoas que é exatamente para elas se planejarem, se organizarem. É importante. Talvez, como a Vânia falou, buscar seu objetivo, se descobrir, é um trabalho de auto-coaching, elas se descobrem e depois elas fazem um planejamento. E esse planejamento é que a gente diz, se você não faz um plano, você pode chegar a qualquer lugar, não importa onde você vai chegar, né? Então, você planeja e nós acompanhamos depois as pessoas com esse planejamento. As pessoas, às vezes, dizem assim, ao longo do tempo esse planejamento não é mais nada. Não é bem verdade. Se você tem aquele plano na sua frente, olhando para ele todos os dias, você sabe como vai aparar as arestas do seu plano para você chegar. E eu que trabalhei a vida inteira em tecnologia da informação, nós sempre trabalhamos com projetos. Sempre foram projetos. E a nossa vida é um projeto. Claro. O dia a dia da gente tem que ser planejado. Senão, quando chegar lá na frente, você vai dizer assim, e? E agora? E agora? E agora? O que que eu faço? E eu pegando esse mesmo gancho aí com você, eu falo a mesma coisa em relação à geriatria, né? Eu sempre digo isso para os pacientes nas palestras, envelhecer é um processo, né? Ninguém dorme com 20 e acorda com 50, 70 anos. É verdade. Envelhecer é um processo, é um processo de vida que todos nós viveremos, se Deus quiser. Portanto, é um planejamento. Envelhecer bem é um planejamento, né? Porque eu não posso comer mal, dormir mal, beber, fumar, ter péssimos hábitos e aos 65 anos eu digo, opa, agora eu vou ter uma terceira idade ótima. Qual é o milagre que eu estou esperando? Começar cedo. Então, eu preciso começar cedo, porque se hoje nós todos aqui no estúdio, se não morrermos por acidentes ou por violência, todos nós aqui chegaremos aos 100 anos. A questão não é essa, a questão é como eu vou chegar. Como é que eu quero chegar lá? Eu quero chegar lá bem, eu quero chegar lá pleno, física e mentalmente. Eu acho que tem certeza que Roberta, né, que recebe, você geralmente recebe, o paciente com uma certa idade, muitas das vezes, um quadro clínico, né? Ela tem essa visão holística, né? Isso é o que eu falei anteriormente, de ver mente, corpo e espírito. Sempre. Que não é só tratado, corpo, mas as pessoas procuram o geriatra, acham que o geriatra é só... É o fim da linda. É, já procuram na hora errada, procuram quando quase não pode fazer mais nada, né? O geriatra tem que ser procurado lá no início para fazer um planejamento de vida. Tudo para a gente caminhar, eu publiquei um artigo essa semana, falando a respeito que você falou, Vânia, e eu coloquei, o artigo se chamava, a espiritualidade se encontra com, a medicina se encontra com Deus, né? E nesse artigo eu mostro, né, vários estudos que foram feitos mostrando que as pessoas, né, que têm uma espiritualidade, aqui a gente não está discutindo religião, nós estamos dizendo pessoas que têm uma esperança, uma fé, elas têm muito mais chances de caminhar ao longo da vida sem doença e principalmente sem processos depressivos, neuropsiquiátricos de um modo geral. E isso desde a criança até o idoso. Então, essa crença, essa fé, essa certeza de que a vida pode ser bonita em qualquer fase da vida, porque quem faz essa beleza somos nós, né? Esse olhar é nosso, né, de cada um. É aquela historinha do trem, né? Eu posso ver as pedras do caminho, eu posso ver a beleza do céu. Então, essa beleza cabe a nós enxergarmos. Então, eu acho que nós somos profissionais hoje que buscamos mostrar para as pessoas que envelhecer faz parte da vida e que em qualquer parte da vida é a beleza que cada um traz. E isso que ela traz, olha como é que a medicina evoluiu em função do ser humano, né? De encontrar uma vida de qualidade. Aí você está falando do processo, né? A medicina tem permitido isso também, né? Tem permitido isso também. Que nós nos encontremos de uma outra forma, porque é isso que ela falou. A beleza não está no marido. Eu não posso me apoiar nas pessoas. Eu, pelo menos, penso que tomara que eu continue assim, né? Eu sou o que eu sou por mim, quer dizer, não tem que traduz quem eu sou por justificativa porque eu cuidei dos filhos. Essa corresponsabilidade que a gente acaba colocando no exterior, o que a gente não conseguiu vencer. É verdade. Vocês falaram, eu vou precisar ir ao intervalo novamente, mas, Vânia, você começou o bloco falando de uma questão que eu já falei aqui, no Cabeça Pra Cima uma vez, uma frase que me marcou muito, porque ela estava na antessala da minha terapeuta. E eu fiz terapia há alguns anos e recomendo, é muito bom. Todos deveríamos fazer hoje. Muito bom, muito bom. Quem puder fazer terapia, faça, é muito bom. E estava escrito lá que algum dia você há de se encontrar com você mesmo. Isso aí. E só de você depende que seja o melhor ou o pior dos seus dias. Verdade. Então, essa frase me marcou profundamente, porque muitas vezes eu cheguei lá, sentei, li e voltei para casa. Nem entrei para conversar. E na maioria das vezes que eu tomei consciência dela, eu me tornei uma pessoa melhor. E aí, aqui, mais uma vez, como Roberta falou, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de nada que não seja querer bem a você mesmo. Querer bem a... Jesus ensina isso, né? Se você amar o outro como você se ama... Está tudo certo. Está tudo certo. Primeiro, você precisa aprender a se amar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, nada a mim. Não é mais. Mas você... Não é mais. Não é mais. É como você se ama, você tem que amar o outro. E essa é a busca. Se reconhecer, se amar, para poder ser melhor, para poder amar e fazer o outro melhor, fazer o outro feliz. Esse é o objetivo. Eu vou ao intervalo e volto já já. Cabeça para cima, de volta, hoje na série Envelhecer. A gente está falando sobre trabalho. Como envelhecer trabalhando sem parar de trabalhar. Vocês acham que, apesar de tudo que a gente falou hoje aqui, ainda existe muito preconceito contra o idoso no mercado de trabalho? Como é que vocês veem isso? Menos do que existia anteriormente. Porque algumas empresas até, elas mantêm a pessoa que é a história da empresa. Isso é muito importante. Nessa troca com o pessoal jovem que chega, né? Então, eu costumo dizer que, assim, algumas pessoas falam do choque das gerações. Existem muitas empresas hoje já esse hábito da relação trocar uma geração com a outra. porque o que a geração veterana, como a gente chama, tem, o jovem da geração X e Y não tem. Então, essa troca é primordial. E há um respeito maior. E o que eles têm, a gente, às vezes, já esqueceu ou perdeu e pode revigorar, não é? Essa diversidade que a gente está trazendo hoje, né? Eu acho que ela é complementar. Os talentos hoje, mais do que nunca hoje, a gente está tratando de algo que se chama especialidade. Ninguém sabe tudo. Graças a Deus que não sabe, né, gente? Então, assim, que a gente possa focar naquilo que é melhor do nosso talento e nos especializar. Ainda não mudamos totalmente, até em termos de programa curricular, né? Porque como seria bom que a gente aproveitasse daquele ser que começa o que ele tem de melhor, né? Existe um consultor que ele fala muito bem isso. Quer dizer, quando o filho está mal em matemática, o que a mãe faz, né? Ele é bom em português, mas está mal em matemática, bota um explicador de matemática. Quando devia te reforçar o português dele, porque é nisso que é o talento dele, né? Então, essa visão está aos pouquinhos mudando. Então, eu acredito que hoje, no meio corporativo, pelo que eu presenciei, principalmente nas empresas familiares, quando a passada está mudando bastante. Isso me leva para uma outra pergunta, Regina. Qual é a contribuição que uma pessoa na maturidade, na melhor idade, na terceira idade pode dar para as empresas ainda? É, eu acho que o mais importante é a nossa experiência, né? A gente tem, eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com jovem, porque eu aprendo muito com eles e eles aprendem muito comigo. Então, é muito bom, porque a gente tem vivência, a gente tem experiência. E uma coisa, a gente tem o que eles chamam de dedo podre, né? O jovem chama a gente de dedo podre. Por quê? Na hora da gente fazer o teste de um sistema, uma coisa, a gente sempre descobre um furinho, uma coisa assim, mas que dedo podre? Pois é, porque isso é a experiência, é a vivência. Mas na minha área, na área de tecnologia da informação, que eu trabalhei a vida inteira, ainda não é verdade que eles preferem as pessoas mais idosas, eles preferem a garotada que está saindo da universidade. Aos 40 anos, normalmente, eles empurram todos para fora. Eu visitei recentemente uma empresa e fui chamado para fazer um trabalho lá e é uma empresa enorme, não é multinacional, mas é uma empresa brasileira, mas tem escritórios em outros países. E eu fiquei impressionado. É um andar no Rio de Janeiro, assim, mas um andar enorme de gente e só garotada, de bermuda, de chinelo. Estou falando, não estou exagerando, não. Tem gente que trabalha de havaianas, de croque, de bermuda, de fone no ouvido, de boné. E, assim, os caras são responsáveis por uma área no Brasil, eles sustentam um tráfego de informação no Brasil, que eu olhei e falei, caramba, são esses moleques que fazem isso. É verdade. São os moleques. E é uma empresa que dá preferência a mais jovens, é verdade. E como é que a gente cuida, como é que a gente resolve isso, faz essa aberta? Eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho e começar a resgatar as nossas crianças, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque com essa loucura que é a nossa vida... Educar, acho que com esse entendimento... A loucura que é a nossa vida, tudo é novo e tudo é descartável. Então, o que não é novo, eu descarto logo. Deu um pouquinho aqui, eu jogo fora. E a gente não vê mais pais falando para os seus filhos, ouça o seu avô, senta aqui para ouvir o que seu avô tem de dizer. É verdade. As crianças estão no tablet, estão... Verdade. As pessoas me perguntam, por que você é geriatra? Você é tão nova, né? Tão novinha assim, mas por que eu sou geriatra? Porque eu tive os melhores avós que alguém pode ter. Eu ouvia e hoje, quando eu atendo um paciente, eu lembro exatamente que era a mesma postura que eu tinha com o meu avô. Eu sentava sempre na altura dele, quando ele estava sentadinho, eu sempre sentava na altura dele, olhava nos olhos dele e vovô era um homem sensacional. Meu avô conheceu pessoas maravilhosas, Juscelino, meu avô conheceu o da Furacão, que era uma grande mulher da ele, e ela me contava essas histórias. É muito bom, né? É incrível. Isso é muito bom. É uma coisa muito bom. Então, eu hoje falo para o meu filho, você precisa ouvir o seu avô. Ouça a sua avó. Olha, meu filho tem bisa, né? Vejo o que a bisa tem para contar. Aí um dia ele me perguntou, como os meus bisos chegaram no Brasil, que era da Itália? E eu comecei, ele, mãe, mas como eles conseguiram? Então, a gente precisa fazer com que as crianças compreendam que essa é a história, que não se constrói história sem vivência. E aí a gente vai estar fazendo essa simbiose de gerações que vão eclodir lá no futuro, no trabalho, na convivência, na sociedade. E quando alguém chega idoso, você parar e ter respeito e dizer, eu vou te ouvir, porque você, não é que você é melhor que eu, mas você tem mais experiência. Espeito, Dudu. Tem mais história para contar. Meninas! Olha lá, olha o meu TP dizendo para mim, olha lá. Só complementando o que a Roberta falou, já existe uma pesquisa de Harvard, que comprova que os melhores adultos resolvidos são aqueles que tiveram contato com os avós. É verdade, é verdade, e é tão bom, né? É ótimo, a minha avó foi uma grande referência de uma mulher empreendedora. As minhas avós também, tão bom. Meus avós, meu avô Paulo e meu avô Leonel, eu convivi pouco, meu avô Paulo nada, com meu avô Leonel até os cinco anos, mas as avós conviviam muito e é muito bom. Queridas, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo papo. Obrigada a você, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês. Imagina, foi muito bom. Foi incrível, foi muito bom. Ótimo. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, pela vida de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, assistindo o Cabeça Pra Cima. Que bom. Continua seguindo aí com a programação da Rede Boas Novas. Quem canta pra gente é a Nova Igreja. Até um próximo Cabeça. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.